Ele garante que é a cara do jogador argentino, Lionel Messi. Tem pessoas que não me conhecem como sós do Messi e já falam, parece com o Messi. É impressionante, eu falo, sou sós do Messi. Com 31 anos, Paulo Vitor, que é natural de Palmas no Tocantins, hoje vive dos eventos e também trabalhos que faz por se parecer com o Messi. Morando em Senador Caneda há duas semanas, o sós do Messi acredita que em Goiás vai ter mais oportunidade de trabalho. Mas Paulo Vitor sabe que não será fácil. Antes, ele fazia faculdade e largou tudo para apostar na carreira de sós do Messi. Eu recebi muita proposta para ir para o Rio de Janeiro, fui para o Rio de Janeiro. E aí eu pensei, não, eu tenho que trancar a faculdade, porque sempre eu viajo, né? Mas eu vou falar para você, hoje em dia eu me arrependo, porque eu sei o tanto que é importante o estudo, né? E o sós do Messi, nem sempre você consegue viver de sós do Messi. Eu já faço alguns trabalhos, mas tem meses que você não tem como viver só disso, assim. Paulo Vitor até ganha um dinheirinho por se parecer com o jogador argentino. Ele já viajou para vários locais e já chegou bem perto do seu ídolo. Eu pude ir para a Copa América, vim de minha moto, viajei 24 horas de viagem, de Palmas até Salvador, para conhecer o Messi. Conheci o Messi de perto, vi ele mesmo, foi muito emocionante. Eu fui para a porta da seleção argentina e aí o homem chegou e eu peguei e gritei, Messi, Messi, ele me viu, me deu um tchau. E aí logo depois eu também fui para Belo Horizonte, assisti Brasil e Argentina. Então o sós do Messi praticamente mudou minha vida, né? Através do sós do Messi eu pude conhecer muitos amigos, viajei o Brasil inteiro. E hoje eu estou muito feliz, né? De ser o sós do Messi. Hoje o nosso Messi, ele está morando aqui em Senador Canedo. Tem apenas duas semanas que ele veio do Tocantins para morar aqui. A casa é emprestada de uma amiga e ele está precisando arrumar trabalho, qualquer tipo de trabalho, para que ele consiga então se sustentar. Ele vive hoje basicamente de sósia do Messi. E a casa por enquanto não tem móveis, não tem nada, mas a esperança dele é um dia poder encontrar o seu ídolo e fazer então dessa aparência, dessa proximidade que ele tem com o Messi, o meio de viver. Meu sonho é isso, né? Voltar ao trabalho também, voltar às atividades, receber convites, que às vezes não tenho a minha condição também de me manter, né? E aí eu procuro isso, né? Sempre procurar trabalhos, né? O Tocantinense ficou famoso nas redes sociais e hoje tem quase 10 mil seguidores no Instagram. Já deu entrevista em vários canais de TV, já saiu até no portal R7 da Record TV. Mas e aí, você de casa acha mesmo que o Paulo Vitor parece de fato com o Leonel Messi?